Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeozinho do canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai trazendo o hype das 14, as novidades, tudo que a EA lançou aí. Vamos falar sobre o DM do Vitinha, se vale a pena fazer ou não, né? Tem também umas novas melhorias que a EA lançou, tem jogadores através de objetivo. Mas antes de seguir, é com o vídeo de hoje. Se você é novo, convido você a se inscrever no canal. Lembrando que se você quiser aprender a fazer trade, nós temos o nosso grupo VIP de trade aí, pessoal. Grupo VIP de trade, eu criei Deus no ano passado aí, pra quem não conhece a minha trajetória dentro do FIFA, faz 10 anos que eu jogo o modo Ultimate Team. Só nesse FIFA mais de 21 milhões de coins eu fiz aí. E todas essas dicas que eu utilizo na minha conta principal, eu passo pra galera no grupo VIP de trade. Mensalidade bem baratinho, e você também ganha análise do seu time sempre que você precisar de uma ajuda minha. Link na descrição do vídeo. Se quiser também comprar coins, já sabe, eu sempre indico aqui no canal, grande parceiro do canal, Safe Coins. O melhor lugar pra você comprar suas coins aí, o atendimento top. Lembrando também que se você não quiser jogar o FIFA e quiser vender as coins pra fazer uma graninha, eles também compram suas coins aí, beleza, mano? Link também na descrição do vídeo. Bora pra mais um videozinho de FIFA, então. E galera, vocês viram que eu tava iniciando o jogo aí, porque tava travado aqui o menu bem lento. Aqui eu tô numa conta reserva, tá? Eu não tô na minha conta principal. De cara, eu vou fazer direto um DME que eu marquei aqui pra vocês verem, que é a Melhoria Metamorfose Prata, tá? Pacote de 11 jogadores. Eu acredito que deva ser um raro só. Aqui você ganha um pacote de bronze pequeno de jogadores raros, tá? E aqui você ganha um pacote também de bronze pequeno de jogadores raros. Ou seja, se você fizer esses dois DMEs, você ganha jogadores pra fazer mais um desse aqui. E aí só precisaria dos 11 pratinhas pra ganhar os 11 jogadores ouro, tá? Uma troca bem boa de fazer, bem fácil. E eu já deixei meio que armado o elenco aqui pratinha comum pra enviar, tá? Então a gente vai abrir isso aqui também no finalzinho do vídeo, beleza? Acho que é um jogador raro só, galera. Não é muito legal, não é muito top. Porém, vocês podem ir farmando o jogador pra fazer esse 2,80 a mais. Aqui, ó. Dois jogadores 80 a mais, ó. Esse DMezinho aqui tá pedindo aí no mínimo ouro e 9 ourinho. Lá você ganha 11 ouro, sobra 2. Então, galera, dá pra fazer isso também. Lembrando que eu vou fazer um aqui pra nós ver se vai dar bom ou não. Mas, enfim, pra quem tem jogador não negociável aí, porque os negociáveis eu acho que vale a pena vender, né? Mas pra quem tem jogadores não negociáveis, mano, daqui a pouco pode ser que seja uma boa. E vai que alguém tira uma sorte de tirar um mutante aí. Eu sei que é bem difícil, mas pode acabar acontecendo, né? Então vamos fazer aqui. Depois nós vamos ver o jogador do objetivo, vamos falar do Vitinha. Tem bastante coisa bacana hoje aí. Mais melhoria de criação de mutantes. Beleza. Um pacote com 2 jogadores 80 a mais. Tem o desafio de mutante 3, que é um pacote muito bom, que paga um ouro prêmio Jumbo de jogadores. Esse aqui é o melhor deles, é um pack bom mesmo. Só que aí pede um elenco 80 com 9 jogador raro, tá? Países máximo 2, jogador da mesma liga máximo 3. Jogadores de um clube máximo 1. Como só pode duas nacionalidades, galera, eu indico pra vocês a Espanha como a primeira nacionalidade, tá? O entrosamento é altíssimo. Então, espanhóis tem todas as ligas praticamente. Ou brasileiros também, pode ser uma boa. Então fica a dica pra vocês. Como eu tô numa conta reserva, provavelmente eu não vou ter jogadores pra fazer nessa continha, tá? Na principal eu já teria. Tirando essas duas melhorias que eu já falei pra vocês, a gente tem também aqui, né? E lembrando que essa prata metamorfose dá pra fazer durante 9 vezes, tá? E o 80 a mais você pode fazer quantas vezes você quiser. E esse aqui você só pode fazer uma vez que paga o pacote ouro prêmio Jumbo de jogadores, beleza? Muito se especulava que se ia sair hoje uma garantia de Icon, galera. Eu pelo menos não cheguei a ver aqui, tem um herói multicampeão e já tinha, né? Mas eu acho que a garantia de Icon não veio. Se eu não tô perdido aqui. Se eu me perdi, depois vocês deixam nos comentários pra ajudar o pessoal, tá? Mas eu acho que não veio, mano, isso. Ídolo novo em DME não veio também. Os Ambrota foi o que saiu ontem, né? O último a sair. E nós vamos falar do Vitinha, galera. Vitinha de atacante. Um elenco 86 e um elenco 88. Não tá muito caro, tá? Pra quem acha que pode ser caro, não é muito caro, mano. Vai custar aí mais ou menos uns 170 mil o primeiro DME. Mais uns 250 mil moedas, mais ou menos. É um preço razoável, não é muito caro, tá? Lembrando que você pode usar ele de atacante, ou de SA, ou de ponta esquerda. Mas nada impede de você começar ele nessa posição e puxar pro meio armador. Eu gostaria muito mais usando ele de meio armador do que de atacante. Ele tem 5 de drible e 4 de perna ruim. Alta média. Pessoal, pra quem gosta de fazer o elástico, vai achar um pouco estranho fazer o elástico com esse jogador. Porque vai sair o elástico invertido, né? Pra ele ser canhoto, é diferente do jeito que você faz elástico. Então, pra maioria do pessoal, faz o elástico com o jogador. Quando ele é destro, ele vai puxar pra um lado. Se você fizer o mesmo esquema no controle, ele vai puxar pro lado oposto. Vai sair como se fosse um elástico invertido. Então, por isso que eu acho um pouco estranho o jogador com 5 de perna ruim, canhoto, pra fazer o elástico. Os outros dribles de boa, normal. Mas assim, nada impede, não quer dizer que não seja uma boa de uma carta, tá? 99 de aceleração. Melhor cartinha pra ele aí, talvez seja o calibrado. Pra aumentar a parte da finalização mais ainda. E dos passes também, né? Ponto forte dessa carta aí, galera. 96 de agilidade. 93 de frieza. 98 de posicionamento no ataque. E 97 de passe curto. E 95 de lançamento. É um cara muito bom pra usar de armador também. Principalmente se vocês botarem essa cartinha que eu falei. Ou talvez até uma motor. Que vai melhorar o pique dele ali, né? Que é um pouquinho baixo. E vai deixar a agilidade e equilíbrio no máximo, praticamente. Além de melhorar os passes. Carta muito top pra meio armador. Eu não usaria de atacante. Não quer dizer que não seja um bom atacante, tá? 6 traits muito boas aí. Chute colocado, firula, chute de longe. Armador, aquilo que eu falei, né? Jogador bom, melhor pra ser meio armador do que atacante. Chute de trivela e driblador técnico. É uma boa cartinha. O preço não tá abusivo. O único lado ruim dessa carta aqui que eu vejo, manos, é que ele não tem a coroa ali de prêmio. Então, ele é um cara que não vai linkar com qualquer jogador. Tem que ter alguns jogadores da Premier League. Ou, de repente, um Mbappé ali. É pra usar com ele, tá? Então, fica aí. Bom jogador. Mas no meu time principal, não tem como eu fazer eles, tá? Não teria lugar pra ele. Pelo menos não hoje. Fica a nossa análise aí do jogador Vitinha. Bom jogador. Bom DM que ele lançou também hoje. E vamos ver aqui o Jonathan Bamba. Pra quem não sabe, é meio esquerda, ponto esquerdo. Acho que é a posição original dele, né? E jogador com 92 também. Não tem a coroa lá. Alta, alta. Excelente lateral. Velocidade absurda. Ponto forte da cartinha, galera. Fôlego 97. Agilidade e equilíbrio. Pra quem não sabe, agilidade e equilíbrio é muito importante. Aquilo é o jogador liso com a bola no pé. Embora ele não tenha 5 estrelas de drible. É muito bom um lateral ter essa qualidade. É difícil tu ver um lateral com toda essa agilidade e equilíbrio. Nem sei se tem outro no FIFA igual a ele. Enfim, melhor carta pra ele. Âncora. Vai botar a velocidade no máximo. Vai aumentar a defesa e o físico. Jogador consistente. Firula. Chute de longe. Chute de trevelo e driblador e velocidade são as traits dele. É uma boa opção, tá? Um jogador que vem praticamente de graça. Aqui só fazendo os objetivos, né? E é aqueles DMs que eu falei, galera. Você tem 6 dias pra fazer, ó. É. São 30. Cada vez que você vai fazendo os DMs, vai ganhando outras coisas melhores. Por exemplo, aqui, ó. Pacote de 2 jogador 83 se fizer 10. Se fizer 15, 3,83. Se fizer 20, 2,84. Se você fizer 30 no total, 3,84. Se você fizer 40 vezes esse DM, um pacote jogador TOTS. Pô, pode ser de qualquer liga, acredito eu, tá? E se concluir 50 vezes, você ganha um jogador mutante, mano. Então, cara, vale muito a pena fazer esse DM. Eu vou correr pra fazer esse DM na conta principal, porque eu preciso de forragem pra acabar o Ronaldinho Gaúcho. Agora eu tô interessado em fazer o Alba e o Busquets. Então, e no final das contas, além de você ganhar o pacote jogador mutante, você ganha o Bamba aí. Que é uma cartinha bem interessante também. Pra mim, vou usar ele em DM provavelmente. Mas não quer dizer que não seja um lateral top, tá, manos? Eu acho que de objetivo seria isso a grande novidade. Se eu não tô enganado, né? Acho que o resto aqui já tinha. Se eu me esqueci, deixa nos comentários pra ajudar a gente. E vamos abrir lá, pelo menos, nosso pack. Que não é dos melhores, mas... Vamos lá, né? Quem sabe não ser alguma coisa boa. Deixa nos comentários aí, maninho. Se vocês fizeram essas melhorias, o que acharam? Eu achei uma boa sacada por parte da EA. Eu só não vou abrir esses dois bronzes, né? Porque eu não vou usar eles agora. Mas vamos abrir esses dois 80 a mais e o 11. O 11 ourinho lá. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro x da massa. É, veio uma telinha aí. Quem que é esse? Gabriel Jesus 83. Tá bom. Não dá pra esperar muita coisa desses DM não. Mas pelo menos, no conjunto da obra, acaba pagando coisa boa aí. Se você completar todos. Aqui, galera, eu vou dar kicksell. Mas o ideal é você utilizar os jogadores de novo no DM, tá? Então façam isso. Aproveitem. Use os jogadores inegociáveis. E o 11, ele só vem um raro. Então, cara, muito difícil de ver um cara top nesse pack, mano. O que o raro pode ser com 75 de overall, por exemplo. Já vou até pular aqui. Foi o que aconteceu, ó. Mas, vem 10 jogadores inegociáveis que você pode aproveitar e dar o giro nas cartinhas e fazer o farming. Não infinito, porque você vai precisar de uma carta ou outra comprar no mercado, né? Se você não tiver. Mas, enfim, ó. Fica aí o nosso vídeo de hoje com a mini análise. Achei um conteúdo bem bacana. E pode ser que amanhã venha um DM de Icon, né? Que vazou aí. Que o pessoal tá vazando. Ou garantia de França, Holanda. Ou Brasil, né? Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. Um abraço do TNF. E até o próximo vídeo, maninhos. Fui. E até o próximo vídeo.